Deixa eu começar de novo, então. Então, saudações a todos. Hoje é dia 18 de outubro de 2021. Estamos iniciando mais uma aula de matemática no cursinho pré-EN. Para pular com o assunto de análise combinatória e probabilidade. Ok? Vamos voltar aqui. Então, assim, o que é a ideia de probabilidade que vocês têm que ter? Ela vai falar sobre o que, pessoal? Ela vai falar sobre obter cara e coroa. Por exemplo, chances de vocês ganharem na Mega-Sena. Chances de eu ganhar na Mega-Sena. Chances de vocês ganharem aquele beijo do Boy Magia ou da Guerra Magia. Quem está tanto esperando, assim, é a Luana, que está tanto esperando conquistar o Boy Magia. Ela tem que saber quais são as possibilidades dela conquistar. Ou quais são as possibilidades dela não conquistar. Nesse fato, a gente tem ainda, por exemplo, assim... Escuta, lá no... Quem estuda, assim, um cálculo numérico, que faz uns cálculos mais avançados... Tá, Kauana? Por exemplo, assim, a gente consegue fazer até estatísticas, por exemplo, assim... De quando você pode morrer. De quando você pode morrer. Né, digamos, dando algumas condições em tese. Tá? Mas alguns exemplos do dia-a-dia. Tem também a Mega-Sena, como eu próprio falei. Né? E tem alguns outros também, que a gente pode também ir detalhando mais adiante. Tá? Mas, olha só. Na probabilidade, a gente tem duas regras. Anotem aí. Quando aparecer a palavra ou, vocês vão somar os eventos. Tá? Vocês vão somar. Então, quando aparecer a regra ou, vocês vão anotar aí, ó. Tá? Tipo assim, ó. Qual que é a probabilidade de eu dar um beijo num menino ou num... Num, sei lá. Num coelho. Tá? Ou num coelho. Vocês vão somar essas possibilidades. Ok? Tá? Então, fiquem claros nessa situação. Tá? Então, anotem que quando aparecer a palavra ou, vocês somam. E quando aparecer, olha só. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de se obter? A face 1 ou a face 6. Tá bom? Então, ó. Ou. Quer dizer que eu vou fazer o quê, Luana? Somar. Muito bem. Então, eu vou somar as possibilidades. Tá? Funciona mais ou menos dessa forma, pessoal. Tá? Então, assim, ó. Ó. 1 ou 6. Concordam? Então, eu tenho a possibilidade de cair a cada 1, 1 a cada 6. Tá? Eu tenho a face de cair uma vez 1 e mais uma vez 6. Então, a possibilidade de cair as duas vai ser de quanto? Então, eu vou somar. Isso é uma fração, em tese, né? Como é que eu faço uma fração? Eu somo 1 sexto mais 2 sextos. Não. 1 sexto mais 1 sexto. Isso. Porque a possibilidade de cair 1 ou 6. Que o resultado vai dar quanto? 0,33. Concordam? Sim ou não? Professor, tu tá falando muito rápido. Professor, não tô entendendo. Professor, eu tô entendendo mais ou menos um pouco, bastante. Digam-me aí. Tudo bem? Tranquilo até aí? Hã? Ela vai trabalhar mais ou menos sempre sim. Quando falar ou vocês vão somar as possibilidades. Tá? E quando ela falar... Vamos ver aqui, ó. Ó, um outro exemplo. Num baralho de 52 cartas, qual a probabilidade de se extrair uma dama ou um valete? Ou uma dama ou um valete? Presta atenção. Quantas cartas a gente tem? Tá? A gente tem quantas cartas? 52 no baralho. A gente sabe que tem duas damas e duas valetes. Concordam? Que a gente tem quatro damas e quatro valetes, no caso, né? Quem é mais conhecido do baralho, quem vive assim... Deixa eu ver se tá aqui a Sabrina. A Sabrina que é metida nos... Nas bodegas. Ela sabe que a gente tem de ouro, paus, copo e espada, né? Em cada uma das naipes. Né? E também tem no outro, né? Então, pra se cair uma dama e se cair um valete, são quatro possibilidades e se vai ter uma, duas cartas que a gente tem. Concordam? Então, a gente soma essas possibilidades. Quando ele diz ou... Essa palavra aqui, ó... Olha só. Se vocês não conhecem alguma coisa que é mágica, essa ou é a palavra mágica. Tá? Que vocês vão ver duas, que é ou e e. Tá bom? Tudo bem? Então, aqui eu vou somar as possibilidades. Quatro... Quatro cinquenta e dois mais quatro cinquenta e dois vai dar oito cinquenta e dois. E eu subito isso e eu tenho quinze por cento de se tirar isso aí. Tá? Professor, esse passe aqui, ó... Do zero vírgula quinze e trinta e quatro pra isso aqui, vocês têm que fazer vezes sem. Tá? Tudo bem até aí? Tranquilo? Ou vocês acham meio complexo? Se é meio complexo, vocês vão me falando. Professor, eu acho que é difícil parar por aí. Da mesma forma, vocês têm aqui, ó... Ó, quando é a regra do e, ó... E vocês vão multiplicar agora. Anota, então, aí no teu caderninho, Luana, que quando aparecer a palavra e vocês vão multiplicar as possibilidades. Tudo bem? Sim, professor, entendi tudo. Agora eu vou anotar e tô escrevendo tudo aí. Isso aí. Tá? Vocês vão ter que multiplicar as possibilidades. Tá? Vamos para um exemplo. Olha só. Ó, em uma família será estimada a probabilidade de se ter um menino e ter olhos azuis. Entende? Então, é uma combinação. E. Essa é a palavra mágica. Antes era ou e agora é e. Tá? Então, e, olha só. Então, vai multiplicar, né? Essas multiplicações, ó. Ó, se ter um menino. Tá? E olhos azuis. Tá? Se eu vou ter um menino, eu tenho a possibilidade de ter o quê? Um menino e uma menina. É uma em duas. E olhos azuis. Olhos azuis podia ser um menino ou um menino também. Então, por exemplo, multiplica por quatro. Tá? Então, vai ser como? Vai ser um meio vezes um quarto. E o resultado vai dar? Quanto? Um oitavo. Tá? Sim. Mais ou menos. Tudo bem. Tranquilo. Deixa eu até pegar minha calculadora aqui junto pra gente fazer uns cálculos juntos. Senão, eu vou me perder até aqui. Né? Ah. Então, aí. Perdi a calculadora. Meu, que vergonha. Merobara. Alô, liga pra polícia e ninguém sai. Merobara a calculadora. Meu Deus, mas sumiu mesmo? Se eu botei de manhã na mochila? Achei. Tá? A regra da multiplicação do E. Então, inventos independentes. Vocês vão fazer o quê? Multiplicação das possibilidades. Tá? Dos acontecimentos isolados. Então, é mais ou menos isso aí. Não tem muito segredo, tá? Por exemplo. No lançamento simultâneo de dados. Uma moeda. Qual a possibilidade de se cair cara e fácil? E fácil. Olha só. E. E fácil. Tá? Então, vai cair o quê? Um dado e uma fácil. Então, eu vou multiplicar as possibilidades. Como que eu faço? Tá? Quantas faces tem? Eu tenho uma vez que é de cara. Tá? E cinco do dado. Tá? Uma em duas e uma em seis. Concordam? Sim. Então, eu vou fazer o quê? Multiplicar. Vocês lembram como se multiplica a fração, né? Vocês lembram, né? Mais ou menos? Um pouco? Bastante? Lembra como é que se faz? Não lembra muito bem? Ó. Lembra que as frações a gente multiplica assim, ó. Eu tenho um meio. Mais ou menos. Ó. Multiplicação de fração, Sabrina. Eu multiplico de cima com de cima. De baixo com de baixo. Se eu tenho aqui, ó. Um meio vezes um quarto. Eu faço o quê? Os de cima com os de cima. Os de baixo com os de baixo. Anota isso pra tu não se esquecer. Tá bom? Então, anota na tua agenda. Antes do contatinho, tu anota isso aqui. Tu vai fazer um vezes um. E embaixo, tu vai fazer o quê? Dois vezes o quatro. Ok? Então, em cima tu vai ficar com quanto? Com um. E em cima com? Embaixo com? Oito. Ok? Sim? Então, por isso que aqui, nessa nossa continha aqui, ó. Deu o quê? Ó. Ó. Era um sobre dois e outro um sobre seis. Então, olha só. Com quanto que eu ficava? Um sobre dois. Vezes um sobre seis. Ok? Então, vai dar quanto? Em cima eu fico multiplicando aqui. E embaixo também. Um vezes um vai dar um. E dois vezes seis vai dar? Doze. Maravilha. Show, né? Tranquilo, ó. Isso aí. Mais ou menos essa ideia aí. Tá, beleza? Essa aí é a forma que a gente faz. Tá? Anotado. Luana anotou tudo. Isso aí, Luana. Luana quer anotar tudo. Fala disso. Eu nem sei se nós temos aula amanhã. Eu tenho que cuidar nos lados depois. Maravilhosa. Maravilha, gente. Maravilha que eu vou ter aula amanhã. Deixa eu botar aqui. Olha só. E a gente já caiu numa questão. Meu Deus. Olha só. Eu acho que eu vou pintar aqui. Já vou jogar aqui. Contro A. Contro V. Selecionar. Ou recortar. Ui. Caramba. Caramba. Beleito. Opa. Contro Z. Eu vou. Cortar de novo. Olha só. Então, olha só nesse caso aqui, pessoal. A gente tem o que? Em um jogo, há duas urnas de 10 bolas. De mesmo tamanho em uma das urnas. A tabela seguida indica a quantidade de bolas em cada cor em uma das urnas. Então, olha só. Eu tenho o que? Ó. Na primeira parte eu tenho o que? Na cor. Né? E a urna que tem, ó. Ó. Na urna 1 tem quantas bolas amarelas? 4. Na urna 2. 0. Então, aí a gente vai lendo aqui, ó. Tá? Vamos lendo aqui, ó. O jogador apresenta um palpite sobre a cor da bola que será retirada por ele na urna 2. Ele tira automaticamente uma bola da urna 1 e coloca na urna 2, misturando com a sequência que estão. Em seguida, ele tira também aleatoriamente uma bola da urna 2. Se a cor da última bola retirada for a mesma que a do palpite inicial, ele ganha o jogo. Então, vamos dizer assim. A Sabrina, né, disse assim, ah, eu vou tirar azul. Então, ela vai lá e começa a fazer o jogo, né? Pensa que ela tem aqui, ó. Ela fez duas urnas, né? Então, a Sabrina... Olha só que escrito maravilhoso. Então, a Sabrina, ela tinha duas urnas aqui, tá? A urna 1 e a urna 2. Né? O exercício é mais... Primeira coisa... Ó, Luana, tu precisa entender o que o exercício é. Tu tá falando. Se tu não entende, tu não consegue raciocinar, tá? Então, vamos dizer que a Luana disse assim... A Sabrina disse que ia tirar o roxo. Então, o que que ela faz? Ela vai lá, pega uma bolinha qualquer, né? Dessa urna e joga pra cá. Pra urna 2. Só que ela não sabe qual bolinha que é. Daí, depois, ela tem que fazer o quê? Ela tem que retirar essa bolinha da 1 e a 2. E ver se essa bolinha que ela retirou for igual à que ela tinha pensado lá atrás. Tá, pessoal? E se foi aquela que ela tinha pensado lá atrás, ela ganha o jogo. Do contrário, ela não ganha. Tá? E o que que vocês sugerem? Qual que é a conta que a gente faça? E pro senhor, sei lá. Faz uma conta aí dos capirotos. Não, não podemos fazer essa conta aí. Tá? O que que vocês sugerem que a gente tem que fazer? Será que vão ter que somar as possibilidades? Será que vão ter que fazer o quê? São casos que pode falar. Deixa eu só abrir aqui o outro PDF. Eu ia acompanhando junto. Se não, eu me esqueço. A ui. A namba, a nambi, 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 a nambi. Tô achando, tô achando, tô achando, tô achando, tô achando. Tá? Olha só. Eu tenho, eu vou ter que primeiro fazer o quê? Somar as possibilidades que eu tenho. De ela ir pra uma urna. Tá? De todas elas eu vou ter que fazer. Tá? Olha só que louco. Primeiro nós vamos ter que fazer da amarela. Eu não sei se vai dar pra fazer pela cor. Deixa eu só fazer assim. Aí, eu acho que vai dar certo. Se vocês não enxergaram, vocês vão me falando, tá? Aí, vocês vão dizendo, tá? Mas olha só, o que a gente vai precisar fazer primeiro? Nós vamos ter que fazer as possibilidades. Onde é que tá aqui? Primeiro vai ser o quê? Quantas bolinhas tem na urna 1? 4. 4 de quantas que pode ter? D10, tá? D10. Será que é bom de ver ou fica ruim de ver? Fica ruim. Eu vou fazer com a letra inicial. Vou fazer assim, ó. Com AM. AM de amarelo. Amarelo. Amarelo, eu vou ter quantas? 4 possibilidades de 10. Vezes quantos? Se eu tirar, então, agora uma da amarela e jogar na 1, na 2. Quantas que eles vão ter na 1, na 2? Vão ter uma. De quantas bolinhas que vão ser? De 11. Tá? Então, a gente vai ter que contar quantas tem na 1, na 1 e quantas tem na 1, na 2. Tá? Olha só. Agora, vamos fazer pra quê? Pra azul. Vamos fazer pra azul. Então, a azul. Azul vai dar quanto? Azul eu tenho 3 bolinhas no primeiro sexto. De 10 que são o todo. Vezes. Se eu jogar pro segundo sexto, quantas vão ficar? 2 de... Quanto? De 11. Isso aí. Tá? Mais ou menos assim. Muito bem. Tá? Assim por diante. Olha só. Branca. Quantas brancas tem no primeiro? Eu vou escrever aqui a letra... Deixa eu fazer só um... Um recorte. O que eu vou dizer? B de branca. Quantas brancas eu vou ter no primeiro? Eu vou ter 2 de 10. 2 de 10 e... E quantas eu vou ter no segundo? Eu vou ter 3 de... Opa, pera aí. Opa. Pelo jeito, eu vou ter mais possibilidade de tirar a branca no segundo. Estão vendo? 3 de 11. Próxima bolinha. Próxima bolinha é a verde. Tá? Vou fazer aqui a verde. Verde vai ser quantas? Eu tenho 1 de 10 aqui. E se eu colocar do outro lado, eu vou ficar com... 4 de 10. Tá? 4 de 10. E a última... Não, 4 de 11, né? Opa. Quase que eu estava doidando. E a última vai ser quanto? Eu não tenho nenhuma possibilidade no primeiro caso. Né? Nenhuma possibilidade. 0... 0... Vou escrever aqui em vermelho. 0 de 10 possibilidades. Vezes... Quantas que dá no segundo? Vai dar 4, né? É. 4. Por que que dá... Por que... Por que deu 11? Porque, olha só. Quantas bolinhas tem aqui, ó? Ó. Ela diz que tem 10 bolinhas, né? Olha só. Vamos fazer aqui de volta. Bom, olha esse bonequinho aqui, ó. Esse bonequinho, ele veio aqui no... Tirar aqui no 1, ó. Sabrina. Ó. Ele veio aqui tirar uma bolinha aqui no 1, né? A quanto que tinha antes, primeira vez no 1? Tinha 10, né? Então, quando ele... Bonequinho vai lá, tira e joga no outro. Aqui que tinha 10, vai começar a ser quanto? Vai começar a ser 11. E aqui que tinha 10, vai começar a ter 9 só. Entende? Então, essa é a ideia, tá? Então, aqui vai começar a ter 9 e ali vai passar a ter 11. Tá? Por isso aí que foi feita essa mudança. Tá? Então, vai ser 0 vezes 10 e no segundo vai ter 4 por 11. Tá? Aí, a gente tem que multiplicar, encontrar os valores, né? Ah, agora eu preciso de uma foto da... Ah, tá. Então, olha só. Primeiro vai dar... Oi, diga, galera. Eu tô com uma dúvida. Ali, em cima do 11, tem o 4. Não seria 3? Deixa eu ver. Tá ali na tabela verde. Ah, é verdade. Muito bem, muito obrigado. Ah, olha só. Se não fossem meus alunos, já era. Muito bem, ó. Boa correção. Eu acho que eu tava olhando já na de baixo. E ali na de cima também. Tá 13, eu acho que é 2. Ah, bom, né? Deixa eu ver. Na branca? Deixa eu ver na branca. É na branca, tu diz? Isso. Mas olha só. Na branca eu tinha quanto? Na primeira eu tinha 2, né? Aqui, ó. Ó. Vamos lá. Deixa eu jogar mais perto aqui. Ó. Eu tinha 2 no primeiro quadradinho, né? Daí eu tiro. Eu vou jogar uma pra cá. Vou ficar com quantas aqui, ó? Com 3. É isso. Então, é. Esse tá até que tá correto. Ufa. Isso aí. Então, na branca tá correto. 2 na primeira e 3 na segunda. Isso aí. Entende? Então, ó. No vermelho eu não tinha nada no primeiro, então eu não consigo jogar nada pra cá. Tá? Ok? Sim, agora entendi, professor. Obrigada. Professor. Fala. Mas na verdade, não deveria ser 4? Por causa que se tinha 3, já ele vai jogar uma pra ficar 11. Teria que ser 4, ó. Deixa eu ver. Em qual que tu tá falando? Na verde. Na verde ele tinha 2 na primeira, né? Não, mas ali na segunda, que ali tu colocou 3 por 11. Mas daí não seria 4 por causa que ele jogou uma bolinha? Branca, vamos pensar. A branca tu tem... Vamos lá. A branca... Na verde, professor. Na verde, na verde. Na verde tu tem duas aqui, né? É na de baixo, a verde. Na de baixo. Meu Deus. Tô enxergando bem. Eu tenho uma. Isso. Eu tenho uma bolinha aqui. E se eu jogar pra cá, vai ficar 4. Eu tinha dito que tinha ficado quanto? Ih! Então tu me passou os cachorros, Kelly. É que eu tinha chegado atrasado na aula. Daí eu não tinha pegado a primeira parte. Ih! Ai, ai, ai. Ih, ai, ai. Estão me passando os cachorros, Maria. Maria Santa. Muito bem. Eu fui na onda desse meu aluno aí. Tudo me embananei aqui. Aí, olha só. O que nós vamos ter que fazer agora? Só multiplicar eles. 4 vezes 1 em cima da 4. E embaixo 10 vezes 11. Aí eu faço o pedacinho de 10. Tá? Aqui no outro. Esse em azul. Eu vou fazer 3 vezes 2 em cima aqui dá 6. E embaixo 110. Concorda? Sim. 110. Isso aí. Tá? Aqui também, ó. 2 vezes 3 vai dar 6. E 10 vezes 11, 111. 110 no caso. Em verde também. Eu vou ficar com quanto? Com 1 vezes 4 vai dar 4. E 10 vezes 11 vai dar 110. Professor, o que que tu quer dizer com isso aqui? A gente vai ter que analisar, pessoal. Tá? Quanto que vai ser as possibilidades de a gente fazer, tá? Essa aqui, né? As possibilidades que a gente tem que fazer para ver quanto que vai dar a minha soma total. Tá? E o último aqui vai te dar quanto? A primeira parte vai dar 0, né? Porque olha só. 0 vezes 4 vai dar 0. 0 dividido por 110 vai dar 0, né? Tá. Mas olha só. Olha só que louco que é, Kelly. A gente fez o cálculo, por exemplo, assim, ó. A gente fez o cálculo nessa aqui, ó. Por exemplo, que eu tirei uma e mandei para cá, né? Mas a gente precisa fazer o cálculo também, por exemplo, de quantas eu vou tirar para jogar para cá. Meu Deus! Como assim? Vamos dizer assim, ó. Se aqui tinha 10 bolinhas nessa casinha aqui, ó. Se aqui tinha 10 bolinhas no primeiro quadradinho, eu tirei uma, tá? Eu tirei uma, então, ficou quantas aqui? Ficou 9. Então, por exemplo, assim, a possibilidade disso aí é uma. E ficou 9 para não ser, tá? O que eu quero que vocês entendam assim, ó. A gente precisa, em cada uma, fazer mais ou menos essa continha aqui, ó. Olha só. Deixa eu esquematizar aqui para vocês entenderem. Tá, senão vocês vão ficar bug, tá? Vamos fazer... Deixa eu ver onde é que dá para mim fazer aqui, que já está ficando pequeno. Ó. Vou fazer para o... Porco, Dio. O que que deu aqui? Por que que faz isso, ó? Tá. Fazer assim. Vou jogar um branco aqui. Ah! Olha só. O que que vocês vão ter que fazer, tá? Para vocês terem em mente. Vocês precisam fazer para cada uma. A gente... Eu só mostrei, por exemplo, uma ida, tá? Mas vocês vão ter que fazer isso aqui, ó. Para cada uma. Para o amarelo, as possibilidades vão ser... Vai ser de 4, de tirar, de 10 que tem, vezes uma que vai para o outro lado, vezes 11 que fica. De. Então, mais. Se eu tenho que somar o que vai, eu tenho que somar o que fica. O que fica são quantas? São 6 bolinhas de 10. De nenhuma que tinha para... Quantas? Para 11. Concorda? Então, essa continha aqui a gente precisa fazer para todos, tá? Mas isso aqui não vamos ficar perdendo muito tempo, tá? Só para vocês terem ideia. Quando vocês têm essa história de bolinha, por exemplo, tira de um lugar e joga para o outro, você tem que ter em mente que vocês precisam tirar de um lugar e jogar do outro. Mas, por exemplo, assim, ó. É a mesma coisa assim, ó, Kelly. Se tu tem a possibilidade de ir lá ficar com o menino, a tua possibilidade de fazer o quê? Ah, a pessoa devolava, eu vou ficar com ele. Mas tu tem a possibilidade também de receber ou não, entende? Além de tu ter o sim, tu pode ter ou não. Então, essa é mais ou menos a esquematizada. Tu tem que cuidar, assim, ó. Que tu tem que ter qual que é a possibilidade de tu tirar e qual que é a possibilidade que tu vai ficar naquele momento. Entende? De tirar ali nas caixinhas, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica a resolução depois. Deixa eu só abrir aqui, ó. Para vocês não se acharem, meu Deus, que loucura. Olha só. Então, ó. Para o amarelo, para o amarelo, as possibilidades são 4 que fica de 10, 1 que fica de 11, mais quanto que fica. Mesma coisa para o azul. Quantos que eu tiro, dos que quantos que eu fico. Para o branco, quantos que eu tiro, de quantos que eu fico. Para o verde também, quantos que eu tiro, de quantos que eu fico. Tá? E para o vermelho, a mesma história. Quantos que eu tiro, de quantos que eu fico. Tem que ter ideia, isso aí. Quantos que tira e quantos que fica. E depois a gente faz análise, para saber o que é mais tendencioso de se fazer. Então, a gente vai fazer as divisões dessa aí, e a gente consegue encontrar isso aí. Ok? Meu Deus, professor, bugou tudo na minha cabeça, não sei nem mais o que fazer. É quase isso. É, não. Mas assim, ele não é tão mirabolante. Essa aqui que eu peguei mais pesada, eu quero ir com violência com vocês. Mas eu quero mostrar umas outras, aqui para vocês. Umas mais tranquilas. Aqui, olha só. Um apostador, ele deve escolher, tirei já a print, deixa eu colar aqui no... Então, vamos lendo aqui. Um apostador deve escolher entre cinco moedas ao acaso para lançá-los sobre uma mesa. Tentando acertar qual é o resultado. Caro-coroa. Sairá na face superior da moeda. Então, assim, é um cara que vai jogar a face do Caro-coroa por cima, tá? Suponha que as cinco moedas que ele pode escolher sejam diferentes. Olha só. Então, as moedas dele são essas aqui, ó. Duas moedas tem o quê? Tá? Tem cara nas duas faces. Então, assim, ó. Tem uma moeda dele que só tem cara nas duas faces. Tá? Ok. Tudo bem? Então, ó. Duas moedas tem cara nas faces. Tá? Uma delas tem coroa nas duas faces. Então, uma delas tem coroa nas duas faces. E duas delas são normais. Cara numa face e coroa na outra. Ó. Nesse jogo, qual a probabilidade de apostador obter uma face? Uma face cara e no outro superior da moeda lançada por ele. Então, ele quer saber o quê? Qual que é a possibilidade de ele tirar o quê? Cara. No lado superior da moeda. Tá? Ok? Como que a gente faz isso? A probabilidade sempre que eu faço, ó. Ó. É a quantidade do que eu quero, do que eu tenho. Tá bom? Quantas possibilidades eu tenho? Meu Deus, professor. Aí tu me complica, né? Então, eu tenho quantas moedas? Eu tenho... Ó. O que eu quero que vocês entendam? Eu tenho... O meu T são quantas? São cinco moedas. E essas moedas têm dois lados. Então, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho dez possibilidades ao todo. Concordam comigo? Aí ninguém me responde. Então, eu sei que eu tenho quantas possibilidades? Dez possibilidades ao todo. Tipo assim, todas... Mesmo que seja cara ou correu, eu tenho dez possibilidades. Tá? E o que que é as minhas quantidades? Olha só. O que que eu quero que vocês vejam agora aqui? Ó. Duas moedas têm cara nas duas faces. Olha essa linha aqui, ó. Duas moedas têm cara nos dois lados. Então, quantas vai ter aqui, ó? Ó. Eu tenho uma moeda. Essa moeda tem duas caras. E essa outra moeda também tem duas caras. Então, eu vou somar. Dois mais dois vai dar quanto? Quatro. Isso aí. Então, aqui eu já tenho quatro possibilidades. Vamos ver essa outra aqui, ó. Ó. Uma delas tem coroa nas duas faces. Então, essa tem quanto? Essa tem zero, né? Concordam comigo? Sim ou não? Então, essa aqui... Porque essa aqui só tem coroa, ó. Ó, essa tem coroa. Ó. E duas delas são normais. Tem quanto? Ó. Então, mais duas moedas. Essas duas moedas aqui, elas só têm uma. É tipo as moedas normais. Uma com cara e outra com coroa. O que que a gente tem que fazer? Somar esse quatro... Opa. Ficou feio aqui. Somar esse quatro. Mais esse um. Mais esse um. Quatro mais um mais um dá quanto? Dá seis. Ó. Então, as minhas possibilidades são quanto? Seis de dez. Mas aí, a gente vai ver aqui nos resultados. A gente não tem nenhum resultado que é seis por dez. Por quê? Porque a gente tem que dividir por quanto? Por dois. Que a gente vai obter quanto? Três dividido por cinco. Resposta correta. C. De certamente certo que foi bem, né? Ok? Ok? Concordam comigo? Professor, é muito rápido. Vem falando aí. Professor, não estou entendendo. Está muito rápido. Mas o que que eu tinha que falar nisso aqui, ó? Você tinha que ver o que que era cara e o que que era coroa. E só, e só, e só. Tá? Mais ou menos assim. Tudo bem? Ok, Cauane. Tudo bem. Vamos ir falando aí, ó. Tem uma outra. Vamos lá. Deixa eu ver essa outra. Olha só. Essa aqui também é uma outra legal. Essa eu adorei. Eu estava fazendo ela hoje de tarde. Eu só vou apresentar para tirar um print. Controlar, control V. Controlar, delete, control. Eu estou me dando até um mal esse verde aqui de fundo. Olha só. Para um docente estrangeiro trabalhar no Brasil, ele necessita validar seu diploma junto ao Ministério da Educação. No determinado ano. Somente para estrangeiros que irão trabalhar no Universidade do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Foram validadas quantos diplomas? Olha só. Está dizendo quantos diplomas foram validados, ó. 402 diplomas. É bastante diploma, né, gente? Olha só se vocês forem analisar. 402 docentos já entraram, que são estrangeiros. Então, assim, ó. Na tabela representa as distribuições pelos... Cada um dos estados. Olha só. Então, o que a gente vai olhar aqui, ó. Em São Paulo... Em São Paulo entrou... 112 argentinos, 66 espanhóis, 28 de Cuba, 9 de Portugal e 30 de Venezuela. Total de quantos? De 239. No Rio de Janeiro entrou 29 de Argentina, 60 da Espanha, 46 de Cuba, 36 de Portugal e 12 da Venezuela. Total de 163 professores. Tá? E quantos outros professores entraram a todo? Hein? Isso aí. Tá? Olha só. Ó a pergunta aqui, ó. A probabilidade de se escolher, aleatoriamente, um docente espanhol, que ele trabalha onde? Em São Paulo. Então, ele quer saber um espanhol que trabalha em São Paulo. Quantos docentes foram contratados em São Paulo? Lembra que é assim, ó. Porcentagem é o que eu quero, dividido pelas quantidades que eu tenho. Ok? Quantos que eu tenho ao todo? Quantos docentes tem em São Paulo? Olha só, a gente tem que analisar quantos docentes tem ao todo em São Paulo. Me diga aí, Kelly. Então, estou achando o professor onde é que estão os docentes. Os docentes de São Paulo são quantos ao todo? 239. Maravilhoso. Isso aí, 239. E quantos que eu quero de São Paulo? Eu quero só os espanhol, ó. E os espanhols são quantos? Os espanhols? Espanha? Quantos são de Espanha que são de São Paulo? Me ajuda aí, Luana. Vamos lá. 239. Isso aí. Então, vai ser, ó. Olha, gente. Parece que assim, ó. Meu Deus, professor. Tu fiz aqui, tá fácil. E lá no Enem tá pedindo assim. Eu tenho três girafas, uma sumiu. Cadê? Qual que é a massa do sol? É mais ou menos assim as perguntas. E aqui tudo fácil. Mas olha só. A resposta é quantos? 600 por 239. Letra B de beleza. Fui bem no Enem. E me acabei. Isso aí, tá? E é isso aí. E não tem segredo, pessoal. Não tem segredo. E essa aí é a resposta. Tá? Pensa como é. O que a gente precisou nesse aí? Fazer uma leitura, tira os dados E depois pronto Sem muito segredo Show, né Tiraram o pente, fizeram tudo Já fiz, professor, já fiz o meu pente Vamos para o próximo, vamos ver aqui um outro Essa aqui também é uma interessante O que a gente vai ter aqui de novo fazer Essas aqui é tudo Pessoal, essa aqui eu estava preparando Esse aqui é tudo do Enem passado Tudo do Enem passado Eu não sei se vocês já Cogitaram ver Como que foi a prova Do Enem digital, do Enem impresso Mas eu estava para dizer assim Eu achei o Enem digital Muito mais fácil Muito mais fácil que o Enem impresso Não saiu o ESC Aqui da coisa Deixa eu fazer de novo Eu achei o Enem digital muito mais fácil Do Enem impresso E eu não sei como é que funciona, por exemplo, o Enem digital Se alguém de vocês fez aí Por exemplo, assim Na hora que tu vai Se tu pode pesquisar na internet junto Como é que ficou assim Não sei, assim Eu não consigo falar para vocês De casos que eu conheço Que eu conheço Exatamente, estava aqui por perto Mas enfim Vamos aqui Uma casa lotérica oferece cinco opções de jogos Em cada opção Uma coisa assim Quando o exercício está tão embaraçoso É sinal que o que acontece Que ele quer só tirar fora das ideias Ele quer só tirar fora das ideias Para vocês entenderem Então vamos nesse aqui O apostador escolhe Um grupo K de números distintos E um cartão Com números e valores Isso aqui em cima só está escrito Deixa eu só parar de tocar o sinal aqui Ganha o prêmio O cartão que apresenta Os números sorteados Ganha o prêmio Quem apresentar o cartão Com os números sorteados Os valores dos jogos Variam de um a dois reais Então assim Tem jogo de um real E tem jogo de dois real Isso para vocês entenderem É um pouquinho melhor Então vamos lá Um apostador dispõe de dois reais Para gastar em uma das cinco opções Do jogo disponíveis Segundo o valor disponível Para ser gasto O jogo que oferece O apostador maior Para a possibilidade De ganhar o prêmio é Então assim Pensa que o cara Tem dois contos lá no bolso E ele diz Ah, hoje eu vou Gastar meu dinheiro Fazendo o jogo Qual que é a possibilidade De ele ganhar? Então a gente vai ter que olhar aqui Olha só Olha só Luana Olha para essa tabela aqui Vamos aproximar aqui um pouquinho Olha só Para essa tabela aqui Então a gente tem que olhar Para essa tabela inicial aqui Esse jogo aqui Custa um real e meio Quer dizer que o cara Vai conseguir comprar Quanto jogo aqui? Hã? Vai conseguir comprar só Um jogo Porque ele tem dois pilo E se ele comprar um jogo só Quantas possibilidades ele vai ter? Quantas combinações Ele pode ter nesse jogo? 8.100 e... 8 milhões, né? Então olha só Nesse outro jogo Olha só Luana Para você analisar Ele custa quanto? Custa um real esse jogo Quer dizer que aqui Ele pode comprar dois jogos Se ele vai comprar dois jogos Ele vai fazer o que? Ele vai fazer esse 15.000 aqui 15.890 com 700 Dividido por dois Porque assim A possibilidade vai se quebrando no meio Concordam? Então aqui ele pode fazer isso E no outro Olha só esse jogo 3 aqui Esse jogo 3 Ele vai ter quanto? Ele custa dois reais esse jogo Mas ele tem quantas propostas? Ele tem quanto? Tu concorda comigo? Que por enquanto Mais vantajoso é fazer o que? É comprar O jogo Ele comprar o jogo 2 Ou jogo 3 no caso Porque olha só Ele paga dois pilas Mas a possibilidade de ele acertar É só de cinco mil E aqui se eu fizer esse resultado aqui Vai dar sete e pouco Sete e pouco de possibilidade ainda Entende? Então é isso aí para vocês guardarem O quarto jogo O quarto jogo custa quanto? Custa um real Mas quantas? Olha só Quantas que são as casas? Ele tem cinquenta mil casas para fazer Então assim O menos viável é quanto? É o quarto jogo E olha só O quinto jogo Olha só Luana O quinto jogo custa quanto? Custa dois reais Então ele só pode comprar quanto? Uma vez Mas se ele comprar uma vez Ele só tem quanto? Dois milhões de combinações possíveis O que que tu tem que analisar assim Luana? Ó A probabilidade diz que É a quantidade que eu tenho Dividido Pelos totais Tá? Pelos totais E o que que eu quero dizer assim Quanto menos combinação vocês tiverem Mais fácil é de vocês ganharem Pensa que é assim Luana Vamos dizer que a Mega Sena Tivesse vinte números Ia ser muito difícil ganhar Mas se a Mega Sena fosse só com dois números Não é mais fácil ganhar? Então o que que tu tem que olhar? Aqui ó Tu tem que olhar sempre esse aqui ó Quanto menor for Quanto for menor isso aqui Menor vai ser A maior vai ser a possibilidade de ganhar Então quem que desse lado aqui ó É o menorzinho? Quem que desse lado aqui é o menor? Me diga aí O um ou dois ou três ou quatro ou cinco? Ai 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 Agora tu me pegou Diga-me tudo Não me esconda nada Maria Fala Eu acho que é o jogo cinco Maravilha Muito bem Então o jogo cinco Ele é o menor Porque ele apresenta menor Então assim ó Resposta coleta Letra E De elefante O jogo cinco Tem a menor possibilidade De Tipo maior possibilidade De ele ganhar Por quê? Porque tem menos casos Para ele fazer isso Tá bom? Tudo bem? Anotaram tudo aí? Tá fazendo a anotação? Já fiz a anotação Professor Então muito bem Não, é da raiva né Sabrina Aqui parece que estão assim Vamos fazer essa outra aqui Vou te mostrar outra Por isso que eu digo assim ó Que o Enem Isso aqui é tudo Tem umas aqui que são São tudo bem mais Ah, eu esqueci de colocar a tabela aqui Tá Vamos tirar aqui Vamos jogar aqui Olha só Nesse outro exercício A gente vai fazer o que? As tabelas tá O Estatuto do Idoso no Brasil Prevê que certos direitos As pessoas com unidade avançada Consciência T.S. Entre outros benefícios De restrição de imposto de renda Antes dos demais contribuídos O que ele tá falando assim ó Que quem é mais velho Vai receber mais imposto de volta Entendeu? Tipo assim Então quem tá sendo mais velho Numa faixa etária Vai receber mais Então olha só A tabela informa Os números e as idades De 12 idosos Que aguardem sua restituição Então tem 12 velhinhos aí Que querem receber de volta Tá bom? Considere que entre os idosos A restituição seja concedida Em ordem de crescente Como eu falei Quanto mais velho Mais recebe Quanto mais novo Menos recebe Né? Então olha só Aí aqui ele dá A tabelinha Aqui ó Olha só Com as idades Aí ele pergunta assim ó Ele pergunta assim ó Nessas condições Qual a probabilidade de João Ser a sétima pessoa do grupo Para receber a restrição Igual a Então assim ó O que a gente tem que fazer primeiro? Sabrina O que que tu quer fazer? A gente tem que montar uma tabela Tá? Uma tabelinha assim ó O Orlando sendo o primeiro Por quê? Porque o Orlando é a pessoa mais velha Tu tá vendo ali ó Então o Orlando tem 89 anos Depois Quem que vem em segundo? Depois vem o Gustavo Depois vem o Gustavo O Gustavo tem quanto? 86 anos Tá? Depois vem quem? Vem a Luana Tá? Uma professora Luana também tem 86 anos Mas não importa muito Tá? Não importa muito Tá? Porque a gente quer chegar lá no quem? No João Depois vem quem? Depois vem a Tereza Então vem a Terezona Isso aí A Tereza Quanto tem a Tereza? 85 anos Tá? Depois da Tereza vem quem? A Márcia Então A Márcia A Márcia ficou com 84 O que eles me mandaram aqui? A Laura pegou com Jesus A Márcia Depois da Márcia vem quem? Deixa eu ver Vem o Roberto Isso Veio o Roberto 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 tem Deixa eu ver 82 Tá? Olha só O que eu quero que vocês analisem Até agora nós descrevemos quem? Quem é o primeiro O segundo O terceiro O quarto O quinto E o sexto Tá? Quem que falta a gente escrever agora? A gente vai descrever quem? Ó A Marisa Não Deixa eu ver A Heloisa A Heloisa Que tem 75 A Heloisa Que ela tem 75 Mais quem? A Marisa A Marisa A Marisa Que também tem 75 O Pedro Que tem 75 Então o Pedro Que tem 75 E o próprio João Que é o cara que nós queremos descobrir Tá? O João tem 75 Tá? Aí eu pergunto pra ti Eu pergunto pra ti Luana Luana A porcentagem diz O valor que eu quero Eu quero que o João seja o sétimo Então só tem uma possibilidade de ser o sétimo De quantas pessoas que eu tenho? Quantas pessoas que eu tenho Luana? Que tem 75 anos? Quantas pessoas que eu tenho que tem 75 anos? Quatro pessoas Então a possibilidade de quanto? Uma pra quatro Meu Deus Só isso professor Pois é É só isso aí Tá? Então a possibilidade de quanto? Do João cair em uma Em quatro chances Entende? É mais ou menos assim Porque até o seis Tá feito E a gente precisa dizer Quem que é o sete Tá bom? Entenderam mais ou menos? Maria? Entendeu? Sim professor Tudo bem? Não A Diana? Sabrina? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vão me falando aí Deixa eu ver se alguém me escreveu alguma coisa Aui Carango Caranana Pois é Muitas delas não precisam fazer Muitas delas não precisam fazer calco O que a gente precisa fazer? É só Colocar os dados, pessoal Meu Deus Que louco Pois é Mas é só colocar os dados mesmo Porque não precisa fazer outra coisa Tá? Então funciona dessa forma Tá bom? Beleza? Tá bom? Vamos pra um próximo Ó Aqui eu tinha feito a tabelinha Também pra mostrar Pra vocês Olha só Fazendo com que Orlando, Gustavo, Luana, Tereza, Amar Seu Roberto Né? E a gente queria saber o sétimo lugar Né? Ok? Esse aqui não Se nós vamos ficar pra trás Análise combinatória Análise combinatória, pessoal O que que é Análise combinatória Combinatória quer dizer Que você vai fazer o que, Kelly? Combinar com alguém Meu Deus O que que vão combinar? É um sequestro Urco de eucuria Vão combinar um sequestro Mais ou menos isso Tá? Então assim Quer dizer que tem o que? Que vocês vão combinar alguma coisa Alguma coisa vai estar combinando aí Então assim Pode ser combinação de cores De nomes De datas Tá? E tudo dessa forma Tá? É representado Essa combinação Por N fatorial Tá? Como que funciona Esse N fatorial? Tipo assim Olha só Quando aparecer sempre Combinações Vocês vão fazer o que? Uma combinação De cinco cálculos Então olha só Cinco Vai ser cinco fatorial Vocês tem que fazer Cinco vezes quatro Vezes três Vezes dois Vezes um E o resultado da quanta? Cento e vinte Quer dizer que eu tenho Quanto? Cento e vinte possibilidades Tá bom? Ok? Tudo bem? Sim, professor Tá? Olha só O oito mesmo É a história O oito vezes sete Vezes seis Vezes cinco Vezes quatro Vezes três Vezes dois Vezes um Até chegar no um Ei, olha lá Olha só O que vocês tem que ter ideia? Tá? Quando vocês vão fazer Essas funções De análise combinatória Tá? Vocês tem um exemplo Olha só Vamos dizer Que tu Keller Essa pessoa do parênteses Olha só Então tu tá aqui No parênteses Assim Aí Tu tem assim No teu guarda-roupa Tu tem duas calças E três camisetas Tá? Então olha só Quanto que é a possibilidade Aqui ó Tu tem duas calças E três camisetas Concorda? Então um dia Tu pode sair de preto e vermelho Outro preto e azul Preto e amarelo E outra preto e verde E se tu ir com a calça branca Tu pode ir de branco e vermelho Branco e amarelo E branco e verde Entende? Então é assim Mais ou menos que funciona Tá? Tu pode criar essas possibilidades Pra fazer isso Tudo bem? Ok Então como que eu faço? A Maria Coloquei até a Maria Meu Deus Que emoção gente Maria Quantas que são as maneiras diferentes Pra Maria sair? Né? Então elas vão fazer o que? O que a gente tem que fazer? Né? A gente tem o que? A gente tem duas calças E três camisetas São seis combinações Então olha Dá pra ela sair Até no sábado Com duas calças E três camisas Tudo um dia Diferente do outro Olha só Que louco, né? Mas dá pra fazer isso Dá pra usar uma calça Três dias Depois outra calça Três dias Funciona mais ou menos assim Ok? Mais ou menos É pra vocês pegarem Mais forte essa aí Tá? E assim, ó Olha só Vamos tirar a print dessa aqui Essa aqui também é uma interessante Tá? Caramba Olha só Olha só Então ele já diz Sortear Sortear Era lá as camisetas E as camisetas E as calças Como que a gente vai fazer agora? Tá? Olha só Ó São cinco objetos Seis personagens Opa Por que que eu fiz no dois Se era cinco? Ó Cinco objetos Vezes Seis personagens Vezes Nove cômodos Quanto que vai dar tudo isso? Meu Deus, professor Nem sei Vai dar na casa dos trilhão Mais ou menos Tá? Olha só Vai dar duzentos e setenta Possibilidades Tá? Duzentos e setenta possibilidades Concordam comigo Que vai dar duzentos e setenta possibilidades? Aí Por que que o diretor sabia A Luana Que eles iam achar? Porque quantos alunos Tem essa escola aqui, ó Tem duzentos e Oitenta alunos E quantas possibilidades deu? Duzentas e Setenta possibilidades Tá? Então por isso Tá? Por isso Então assim, ó Quer dizer que vai assim A gente vai aqui Para as alternativas Luana, ó Ó Dez alunos mais Que possível Das respostas distintas Tá? Olha só Então a resposta é letra A Porque vai fazer o que? Todos os alunos Vão procurar E vai sobrar dez alunos Porque o que? Nessa escola tinha quanto? Tinha duzentos e oitenta alunos E duzentos e setenta alternativas Ok? Mais ou menos? E tu viu que a gente só teve que fazer Cinco vezes seis Vezes nove Tá? Mas o professor dá raiva, né? É tão facinho assim Pois é É, é fácil assim É, não dá nem acreditar Mas é fácil assim Tá? Dio do céu Tem que ser Mas calma, Sabrina Precisa sempre interpretar as questões Olha só Um dia Um dia desse O Adnan e a E a Vitória Vão ensinar vocês A como chutar no Enem também Tá? Tem essa aí Sabe por quê? Porque olha só Digamos que você está Por exemplo assim Tu chegou no finalzinho lá E tu vai abandonar o barco Tu se cansou E é uma pergunta difícil Como no Enem Por exemplo assim De nada adianta Tu responder uma pergunta Difícil Se tu era uma fácil Né? Porque vocês sabem Que vocês perdem ponto Então assim ó Vocês tem que fazer o quê? Além de acertar uma difícil Vocês chutarem perto De uma que se fosse fácil Entende? Tipo assim A resposta parecidinha Entende? Então assim Eu tenho que ter cuidado Nisso aí Né? Porque tem umas questões Que elas valem mais ponto Porque às vezes exigem Um exercício mais complexo Né? Então eu tenho que fazer o quê? Responder A fácil Responder certo E é difícil chutar perto Se não quiser errar Meu Deus Até agora Até para chutar Tem até técnica Tem técnica O O professor Adnan E a professora Vitória Vão ensinar vocês também Bem interessante isso aí Tá? Ok? Beleza? Show? Tem um outro exemplo aqui Que eu quero mostrar para vocês Eu acho que dá tempo ainda Antes da outra aula Deixa eu ver Ó Só para vocês terem ideia Tá? Ah Deixa eu sentar Se a gente for mais 53 Vamos tirar um print aqui Tirar um print Olha só Estima-se Que haja no Acre 209 espécies de mamíferos Distintos Conforme a tabela abaixo Deixa eu realizar Um estudo Comparativo entre Três espécies de mamíferos Uma Ó Uma do grupo dos Cetáceos Então olha só Uma do grupo dos Cetáceos Quanto tem no grupo dos Cetáceos? Dois Ó Dois Tá? Então eu já vou multiplicando Dois vezes Outra do grupo dos primatas Cadê dos primatas? Dos primatas tem quanto? Vinte Dois vezes vinte E a terceira do grupo dos roedores Vou achar os roedores Ó Vezes a do grupo dos roedores Tá? Olha só O número de conjuntos distintos Que podem ser formados Com essas espécies É quanto? Então a gente tem que fazer o que? Dois vezes vinte Vezes trinta e seis Meu Deus Professor Só isso Só 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 isso Só isso Entende? A gente tem que fazer o que? Por exemplo Quando a gente meter o olho na questão A gente tem que indicar O que que ela tá falando Por exemplo assim Ela tá falando do que? Possibilidades Olha só Olha só Conjuntos Conjuntos é maneiras Maneiras de você Vestir roupa Conjuntos Ó Quantos conjuntos podem ser formados? Quantas maneiras a Luana pode sair de vestido Ou de calça de blusa? Entende? Então entendido mais ou menos isso aí Maria? Entende? Então é essa forma aí Kelly Que tem que pegar Tá? Pra não errar na hora do Da Flavinha Tá? Então a resposta disso aqui vai dar quanto? Mil É mil alguma coisa? Mil trezentos E Vinte Isso aí Tá? Então a resposta dessa aqui vai ser letra A Letra De avião Ou viajar Isso aí Tá bom? Show Compreendido tudo? É isso aí Oito e quinze Não sei se o professor já tá entrando Daqui a pouco ele já deve tá vindo Eu vou dar um tempo pra vocês descansarem um pouquinho Pra vocês irem lá beber uma água Descansar bem Dar aquela folgada E tudo mais Mas a princípio a gente vai fazer isso hoje Bem tranquilo Tá bom? Então mais ou menos assim Tá? Bem tranquilo Não tem muito segredo Essas instruções Tem bastante material ainda pra ver Entende? Se a gente conseguir Eu acho o ano que vem A gente vai começar A A gente vai tentar começar a aulinha Mais cedo Sabe? Tipo assim Começar lá pra mar Pra gente pegar bem forte E vai que o ano que vem A gente consiga no presencial Vai ser maravilhoso Vai ser maravilhoso Eu vou interromper a gravação aqui Só